Eu estou aqui ao lado de Francisco Junho, ele que tem 35 anos, é vereador, secretário de saúde do município de Itapicuru, político. Junho, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Narivaldo, pelo convite, de poder estar conversando, pela oportunidade de poder estar conversando com a nossa população. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história política. Você iniciou quando na política em Itapicuru? Narivaldo, eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2005 e na Secretaria de Saúde eu trabalhei quase que em todos os setores. Eu trabalhei no Cartão SUS, depois fui para a farmácia básica, depois fui para a marcação de exames, fui para a coordenação do CEM hoje, do posto de saúde, fui coordenador dos PSF e terminei como coordenador diretor da Santa Casa Administrativa e saí para ocupar a vaga de vereador. Isso em 2008, eu saí, trabalhei na Santa Casa de 2008 a 2012, foi quando eu me elegi vereador e aí tive que deixar a vaga. Quando foi que você teve o insight de poder assim dizer, eu vou disputar uma eleição, eu vou me candidatar, quando foi que você descobriu essa vocação para isso? Nari, muito tempo. Eu tenho um amigo que ele diz a mim que quando eu estudava ginásio eu já falava em política, já falava em votos, já dizia ele que ia ser candidato, mas eu procurava um caminho para me situar nesse meio e achei quando tive a oportunidade na época de 2005, quando trabalhei na prefeitura, que conquistei vários amigos que preservam até hoje e a partir daí eu botei um pé direito, disse eu vou entrar na política, fui candidato em 2008 pela vez, fui bem votado, mas não eleito e continuei o trabalho, 2012 fui eleito, 2016 reeleito e estamos aí. Você iniciou então na época, você lembra quem na época era prefeito de Itapegurú? Quando eu fui candidato o prefeito era João Alfredo, em 2004, não, em 2008 o prefeito era João Alfredo. E você na época, você iniciou a política pela oposição, pela situação? Situação, eu iniciei pela situação, não fui eleito, mas nos quatro anos seguintes eu fui candidato novamente e aí fui eleito. Você praticamente, a sua história política iniciou na situação e de lá para cá foi só situação então, né? Exatamente, existem algumas conturbações políticas que é natural, mas que a gente vai contornando e eu acho que a nossa prioridade é o povo, é o povo que nos dá a credibilidade de você ser o representante legítimo dele, então a gente tem que priorizar as pessoas. E a partir daí, fazer um trabalho, um trabalho sério, um trabalho que seja de fato voltado a atender os interesses da população. Que a gente sabe que o nosso município é um município muito pobre, um município de muitas dificuldades, que às vezes, que às vezes não, na maioria das vezes a política é quem entra para tentar fazer algo diferente pelo povo. Você iniciou em que partido? Você chegou a trocar de partido recentemente, me parece, né? Eu fui candidato pela primeira vez pelo DEM e na segunda pelo PDT e atualmente eu sou o presidente de Sordariedade do município e sou eleito pelo Sordariedade. Mudou muito, Junho, na política da época que você acabou entrando como vereador pela primeira vez? De lá para cá mudou muito? As coisas têm mudado politicamente? E muito. Eu sempre faço essa avaliação, converso com algumas pessoas, porque a gente está na era da modernização da tecnologia, né, Nerivaldo? Isso agora que nós estamos fazendo, essa entrevista aqui que você está fazendo. E tudo hoje se torna um conhecimento muito rápido. Às vezes é um fato até que não é verídico, mas que chega na mídia e de repente é espalhado hoje com o grupo do WhatsApp, com o Facebook, com todos os sites políticos, o que for. Então, tudo mudou, tudo mudou. Hoje, às vezes, acontecem as coisas de uma forma que a gente, em um estalar de dedo, as coisas ocorrem e está tudo diferente de 2008, que era um processo mais lento, era um processo que você está conversando e você está casa em casa. Nesse sentido, hoje, muitas das vezes você resolveu uma coisa no celular que você não precisa nem falar com a pessoa. E você foi eleito fazendo parte do grupo do prefeito Magno, não é isso? Você é o prefeito Magno, que acabou conquistando, ganhando as eleições de 2016 e você fazia parte dessa coligação política, a gente pode dizer assim, né? Com certeza, fui eleito na coligação, Magno foi candidato no PSD, mas a gente fez a coligação partir, uma coligação única, elegemos, salvo engano, uns sete vereadores e estamos aí fazendo o trabalho. Como eu falei antes, a nossa prioridade é o nosso povo, independente de questão partidária, nós temos que defender os interesses da população. Quando houve o rompimento do prefeito Magno com o ex-prefeito, você por ter uma ligação também muito forte com o agrupamento do ex-prefeito, para você foi complicado aquele momento? É um momento, Nervaldo, tudo é um fato novo, né? Acho que aconteceu uma situação que eu já tenho ela superada, já tenho ela passado uma borracha, eu acho que o momento agora é outro, é política, é isso, eu e as pessoas, eu não sou nem o primeiro nem o último, amanhã ou até hoje vai acontecer um fato novo político, sempre vai acontecer alguma dificuldade e eu acho que cada momento é uma situação, porque a situação era uma e hoje a situação é uma outra. Uma situação mais recente que foi conturbada, eu acredito que para muita gente, terminou conturbando o momento, o cenário político, foi recentemente a questão da presidência da Câmara, que faz parte também do cenário político. Eu acredito que para você também tem sido meio conturbador esse momento, foi para você também. É, não deixa de ser porque foi um processo, né? E aconteceu situações, mas eu acho que, como eu falei neste instante, são coisas superadas, que eu acho que agora um momento é outro e é vida que segue, vida que segue. E ruim é quando nós estamos numa situação, numa beira de um leito hospitalar, quando você sabe que não tem jeito, quando você sabe que não vai resistir, quando você vê uma pessoa próxima a sua nessas condições. Para o resto, tudo é natural, tudo é normal, tudo acontece e é só tocar o barco. Era um sonho você estar aqui hoje como secretário? Era um sonho do junho, do vereador? Já me fizeram essa pergunta, eu acredito que a gente encara as coisas como uma missão, né? E quando eu recebi o convite do prefeito, eu fiquei pensando e tal, acabei que aceitei, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Na Secretaria de Saúde a gente tem uma equipe muito boa, são colaboradores, todo mundo imbuído com o mesmo processo de atender embora, para a gente não consiga fazer tudo o que ninguém consegue, né? Sempre vai haver as críticas e as críticas são fundamentais para o processo do crescimento e do desenvolvimento. A gente aceita todas as críticas construtivas ou destrutivas, as críticas que vêm, a gente... Isso nos dá força para trabalhar mais. E o sonho, vamos dizer que é uma coisa que ocorreu naturalmente e que nos dá prazer. Nos dá prazer poder estar sentado, conversando com as pessoas, dar uma atenção, olhar no olho e muitas das vezes você dá uma simples resposta para uma simples pergunta, precisa dizer um sim ou não, que não pode é uma pessoa chegar, o usuário chegar e não ser atendido, isso de forma alguma. Você já se sente confortável em fazer parte do grupo do prefeito Magno Souza, da situação, ou ainda você se sente um pouco meio que desconfortável? As pessoas lhe recebem confortavelmente dentro do próprio grupo, aceitam como júnior hoje fazendo parte da gestão? É, no momento, a princípio, a gente via algumas resistências, mas hoje eu não tenho o que reclamar de ninguém, pelo contrário, tenho sido muito bem acolhido, tenho feito trabalho de muita parceria, conversando, dialogando, expondo para o prefeito, expondo para os colegas as dificuldades e a gente procurar quebrar as barreiras, porque não adianta você, chefe de um setor, de uma pasta, que você tenha barreiras, deixa as barreiras naturais da própria burocracia, que já existe, agora barreiras de dificuldade, criadas por A ou por B, isso não pode acontecer. Mas, graças a Deus, está tudo tranquilo, tudo dentro das normalidades, dos padrões de normalidade. Quais as ações que você promoveu como secretário à frente da secretaria no município de Itapicuru? É, Nerivaldo, nós promovemos diversas, inclusive a gente está lançando um fúder agora com as ações que nós temos, a gente melhorou bastante a questão do atendimento de especialidades, acrescentamos mais especialistas para atender nosso povo, melhoramos a questão dos PSF, que abrimos mais um do Cato Grande, vamos abrir mais um outro, que é o do Cato da Sucupira, e Novo Itapicuru está dentro das nossas projeções. Agora estamos já vendo a questão dos transportes nas localidades, para facilitar o acesso das pessoas, tanto para o hospital como para a Santa Casa, melhoramos bastante o atendimento do NASF, que dá o apoio aos PSF. E a grande conquista, que o prefeito foi muito enfático e tal, eu tinha as resistências por conta das dificuldades, com a questão do hospital, com o hospital que está funcionando, em regime de plantão normal, agora mesmo a gente já vai botar o raio-x para funcionar 24 horas, eletrocardiograma, vamos botar o exame de laboratório e tal, mas precisa melhorar mais, precisamos sim melhorar mais, a gente vai fazer um tirão de pequenas cirurgias lá, e nós precisamos só dar mais ênfase, porque a gente sabe das dificuldades. Qual a maior dificuldade, então, hoje enfrentada aqui à frente? A dificuldade, eu acho que de todo município, é financeira. A nossa maior dificuldade hoje aqui, que eu acredito, é porque nós temos que manter regime de plantão 24 horas, tanto na sede, que é aqui na Santa Casa, quanto no hospital, e isso gera um valor dobrado, né, porque quando o município só tem um hospital, e é como se a gente tivesse dois hospitais, que a gente tem um ponto de atendimento aqui, que é na Santa Casa, que você tem que ter médico 24 horas, e tem que ter médico lá no hospital também, então, isso, querendo ou não, gera um custo. Também sem falar, Nenivaldo, no treinamento de capacitação que foi dado, está sendo, vai ser concluso agora, já estamos em contato com o professor para marcar a data, e a gente vai chamar o prefeito, os colegas secretários de capacitação técnicas para ferida crônica e pé diabético do pessoal da atenção básica, para que a nossa enfermeira, haja visto que fomos parabenizados via ofício pela Secretaria de Saúde do Estado, o diretor da atenção básica, nos parabenizou via ofício pela nossa ação, inclusive colegas daqui da região, entraram em contato conosco, pedindo as orientações para que eles pudessem aplicar aquela ação no município deles. Secretário, me diga, é uma coisa, um sonho? O sonho é a gente poder fazer muito pelo povo, criar, criar não, tentar o máximo, dificultar, tirar as dificuldades que existem hoje, que a gente sabe que saúde pública existe e não tem jeito, e poder ajudar muito o nosso povo. Uma decepção. A política, de um modo geral, ela também tem uma parte que nos dá decepção. Medo. Medo, eu acho que só da morte. O que espera do futuro? Espero que Deus nos dê vida e saúde, paz e tranquilidade, para poder viver, porque nós sabemos que estamos aqui e é como um piscar de olhos, mas nós não sabemos do próximo segundo. Política para o futuro. Deixar as coisas acontecerem naturalmente, trabalhar agora em 2019, 2020 está chegando, e vamos sempre analisar as questões para poder definir situações políticas, porque a política já está batendo na porta. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa do passado, o senhor faria diferente? Muita coisa que acho que não dá nem para relatar aqui no momento. Muito obrigado pela entrevista, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Agradecer ao nosso bom Deus, que nos dá essa oportunidade, agradecer a você, a sua equipe, sempre com esse trabalho muito sério, voltado a levar a informação ao povo. Isso é fundamental. Pedir mais uma vez a Deus que nos abençoe, que nos dê paz, que nos dê proteção, que esse momento não fique só do dia 31 para o dia 1º, quando as pessoas desejam muita paz, muita tranquilidade, que fique durante todo o decorrer do ano, porque a gente tem que saber viver. Obrigado, secretário. Falei com o Júnior, o Itapicuru Política volta a semana que vem com mais um convidado e com mais uma entrevista. Obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem.